Entrando, agora sim, tá valendo, foi só um ensaio, boa noite, agora a primeira solicitação vai ser de Dona Unicete, ok? Aceitar aqui. Eliane, aqui, achei. Pronto. Agora, aplausos de pé e corações aos montes para Dona Unicete Bruno, minha queridíssima, minha ídola. Olha ela aí, minha querida. Eu vou pegar um chapéu que eu vou tirar ele para você, mas como eu não posso fazer isso, eu vou aqui, ó, fazer uma reverência. Oh, meu amor. Oh, querida. Porque você sabe o quanto eu te amo, né? Oh, meu Deus, é recíproco. Maria Zilda, saudade de você. Eu também. Quanto tempo a gente não se vê, não é? Porque trabalhar junto, trabalhamos, foi ótimo. Quando nos encontrávamos, as conversas eram ótimas. Pois é, então a gente sente saudade disso, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo. É, a gente tem muita saudade dos colegas que a gente viveu bem junto, né? É verdade. E você, eu estava dizendo, antes de você chegar, eu estava dizendo, Sete, que eu não consigo te chamar de Dona Unicete. Ah, claro, claro. Porque você é igual a mim. Eu não sei se você tem dois ou cinco ou dez anos mais que eu, não me interessa. Entendeu? Imagina, eu tenho bem mais que você. Você tem uma alma de quarenta anos. Eu estava dizendo para você hoje. Me serve um joie de vivre, que é uma coisa muito ímpar. Eu sempre vejo você sorrindo, bem-humorada. Eu nunca vi você com cara feia. Eu nunca vi você brava. Eu nunca vi você dando uns colachos em ninguém. Você é uma joia. Oh, meu Deus do céu, querida. Obrigada. Você é tão gentil, meu Deus do céu. Não é a gizzeza. É verdade. Você me conhece. Eu não sou de jogar confete, não. Não, eu sei. Eu te conheço. Eu sei. Eu sei. Obrigada. Mas é porque eu acho a vida uma coisa muito bonita. Eu acho a vida muito boa. Eu acho que é uma arte saber viver. É? Não adianta você se aborrecer com qualquer coisa. Sempre estar reclamando. Não resolve. Não. Minha mãe sempre dizia assim para nós. Dizia assim. Procurem dar importância ao que realmente tem importância. Isso. Então, eu aprendi isso. E se tornou essa sábia que você é. Pois é. Oh, querida. Que bom. Que bom estar subindo. Só para você. Olha, eu comecei a conviver com você tem 40 anos. Por aí. É isso mesmo. Eu acho que era bebê a bordo. Não era não o que nós estávamos trabalhando. Mas conhecia antes. Não, sim. Conheceu antes. Mas acho que nós trabalhamos juntos no bebê a bordo. Porque eu trabalhei com o Paulo várias vezes. Ah, sim. Mas, enfim, a gente se conhecia. Ah, claro. Aqui na emissora, todo mundo contava, todo mundo, não é, Nicete? É verdade, é verdade. Todos os elementos. A gente tinha essa ideia de conviver junto. Exato. Além do espaço ser menor, mas todos se davam muito bem, não é? Era uma grandeza. Pois é. Ah, que bom que estamos juntas agora aqui, conversando, matando um pouco a saudade. Dá um abraço gostoso, pessoal. Uau, agulhante. Que bom. Muito bem apertado. Muito bom, querida. Eu quero agradecer a você, tá? Isso, meu anjo, isso. Que bom. Primeiro, quero te agradecer, Nicete. Muito obrigada. Do fundo do meu coração. Pela honra que você está me dando. E pelo prazer que você está dando a essas quase 400 pessoas que estão aqui te esperando. Obrigada. Eu é que agradeço o seu convite. que foi uma alegria para mim. Quando disseram, ah, para fazer um live com a Maria Zilda, eu digo, mas que alegria, meu Deus do céu. Nós vamos rir muito. Vamos. Porque sempre que a gente se encontra, a gente sempre tem alguma coisa gostosa e engraçada para comentar. Não é? E você e eu somos pessoas bem-humoradas. Graças a Deus. Graças a Deus. 17, você sabe que quando eu postei o teu flyer, que a gente ia fazer a live hoje, o pessoal que me segue, meus amigos, minhas amigas, sempre descobrem uma ceninha qualquer de novela e mandam para eu postar no story. Story é o lugar do Instagram, que quem te ajuda vai te mostrar. Certo. Eles me postaram uma cena que eu estou agarrada. Eu acho que é bebê a bordo. Como você tem a memória melhor que eu, eu estou agarrada. O Guilherme está me agarrando. Guilherme Lênin está me agarrando por trás. Guilherme Lênin. Você dá um flagrante. E aí eu digo, não, não, não é nada disso. Não é nada disso. Aí você diz, ora, que bobagem. Eu sou uma mulher moderna. Eu não ligo para isso, não. Que delícia. Você vai passar agora? Não, tem isso. Quando a gente terminar, você pega para quem está ajudando para ir no meu Instagram e apertar o story. Está ótimo. A foto de um chapéuzinho que está à esquerda. Está bom, está bom. Eu vou pedir. Lá tem essa ceninha para você. Porque eu falei assim, gente, eu não me lembrava que o Nisete tinha feito essa novela comigo. Quer dizer, que a gente é contracenado. É, pois é. Às vezes a gente faz a mesma novela e nem se vê. É verdade, é verdade. Eu e Paulo, por exemplo, às vezes fazíamos a mesma novela e quase nunca estávamos no mesmo núcleo. Então a gente não se cruzava. Tanto que uma vez, quando eu estava fazendo uma novela, aquela com Selva de Pedra, e eu estava na sala, assim, conversando com as pessoas e o personagem dele, que ele fazia um personagem, assim, de uma pessoa horrível, né? Um vilãozão. Então ele passou... Qual foi a Selva? Primeiro ou a segunda? A segunda. A segunda, a segunda. Eu fiz. É. Pois é. Aí quando ele passou, ele não resistiu. Aí ele olhou para mim, onde eu estava sentada, e disse, muito boa noite, a senhora é muito simpática. E foi. Ele disse, ora, a gente não tem cena nenhuma, pelo menos eu me comunico com você. Aquelas coisas que Paulo tinha, né? Muito bem-humoradas também, né? Muito, muito, é verdade. Que bom. A gente fez uma... Daqueles casos especiais, né? Que tinha, que era um capítulo só. E eu não sei... Eu não me lembro, no I7, a minha memória já foi compreendido, depois de tanta coisa que a gente faz. Eu me lembro que eu tinha um episódio... Era um episódio único. E ele era envolvido na história, de alguma forma. E ele também estava sempre bem-humorado, sempre com outra história, sempre divertido. Era uma pessoa muito agradável de se trabalhar. Ótimo ator e ótimo companheiro de trabalho, que é muito bom. É muito bom. É muito bom. É isso aí. Que bom, querida. E você como está? Está gravando? Você ainda está contratada na TV Globo? Não, agora não. Você sabe que eu ia estrear no dia 13 de março uma peça, eu e a Sueli Franco, íamos fazer quarta-feira sem falta lá em casa. Era uma peça dirigida pelo Alexandre Reinec e uma peça do Mário Brasini. Mas nesse dia, exatamente 13 de março, é que começou a tudo ser fechado. Eu sei. Então foi suspensa. Pois é. Foi suspensa a estreia. Foi suspensa a minha meta de um ano. Pois é. Foi a última vez que eu saí de casa. Olha, está vendo? E aí... Agora estou na expectativa, ver o que vai acontecer quando isso acabar. Porque eu tenho esperança, né? Obrigada, né? Que ainda... Nós, as pessoas vão ter o que. Os últimos a voltar, né? Pois é, vamos ver. Estou torcendo, né? Estou torcendo. A gente tem que torcer, tem que ser otimista, tem que ter essa... Tem, tem que ter essa... É porque o artista não consegue mesmo ficar parado, né? Tanto que essas lives começaram a surgir e a se desenvolver, por isso, pela inquietação e pela corrida de realização dos artistas, né? Então, todos estão... E a gente se vê. Exatamente. Então, todos estão se movimentando nesse sentido. E eu tenho feito algumas, justamente por ser convidada para algum colega. E tem sido muito bom. Muito bom mesmo. Porque é uma chance da gente ver a carinha da amiga, da colega. É tão bom, né? Tão bom, meu Deus. Agora, por exemplo, tá uma delícia te ver sempre com essa carinha linda que você sempre teve, com esse sorriso bonito. É verdade. Mata a saudade um pouco. É bom, é gostoso. Gostoso, né? É. Aqui, eu estou desde maio e eu acho que já passaram mais de 70 colegas aqui. Ai, que delícia. Tony Ramos, eu sempre conto essa história porque é a coisa mais linda. Ele disse para mim, comadre, eu não tenho Instagram, eu não sei mexer nessas coisas. Mas, para você, eu vou dar um jeito. Então, ele conseguiu, com a cuidadora da sogra dele, instalar o Instagram no telefone da Diane, a mulher dele. Sim. E fizemos a live. Ai, que delícia. É outro companheiro também. E depois ele subiu para o Instagram. Mas o Tony, o Tony é um colega que ultrapassa o sentido de coleguismo. Ele passa a ser um amigo da gente, né? Ele chama de compadre, eu chamo ele de compadre, porque a gente é... É verdade. ...de carinho, de respeito, de admiração. Por isso que eu falo, não posso chamar de dona Missete. Dona Missete, também é vizinha. Não tem dona. É minha amiga há 40 anos. É, claro. Né? É isso aí. Agora a gente vai ter que agradar aqui esse quase 500 pessoas que estão aqui. Sim. Você consegue que alguém leia para você? Você está vendo os comentários aí? Estou bem. Está? A Liliana é a secretária minha e que está do meu lado. O que eu também não... Presta atenção nos comentários, porque eu não consigo ler todos. E a maioria das perguntas, fora os corações, as flores que falam para a Missete, tem perguntas para ela. Sabe? Curiosidade dos fãs, que eu também não consigo ler tudo. Então você fica de olho aí, porque a Missete aqui é assim. Eu não sou jornalista, eu não sou de revista de blog, eu não sou nem de revista de fofoca, eu não sou jornalista. Então, a live é sua, o tempo é seu, você fala o que você quiser. Se você quiser contar como você resolveu fazer teatro, eu mesmo quero saber. Se você quiser contar como começou, as dúvidas que você teve, como foi ter filhos ao mesmo tempo. Ah, sei lá. Falando o que você quer. Vamos conversando. Primeiro, vamos ver se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta. Tem. Nissete, qual foi... Nissete, quantas novelas você já fez? Ih, meu amor, já perdi a conta. Pois é. Eu comecei a fazer novela desde a TV Tupi, desde as primeiras novelas. Eu fiz com o Cassiano Gabus Mendes aquela Acorda, que foi uma adaptação de um filme do Hitchcock, tinha Acorda, nós fizemos como novela, era a vespertina, então uma novela levava uma semana, no máximo, durante a tarde. Então, desde essa época que eu venho participando de novelas. Depois eu fiz na Tupi do Rio, fui para Curitiba, fiquei um tempo morando lá e trabalhando no teatro de lá de Curitiba, e na televisão também, e em 80 só que eu vim para Globo. Então, quando eu vim para Globo, só em 80. Mas teve um espaço aí entre o fim da Tupi e o começo da Globo? Ah, não. Quando terminou a Tupi, eu vim logo. O Sabag, que me chamou para fazer aquele seriado com o Cuoco, que era Obrigado Doutor. Foi aí que eu vim. depois de fazer esse seriado, aí é que eu fui contratada pela Globo para fazer novelas também, especiais. Enfim, ser da Globo. Mas de 80 para cá, já é um tempinho, né? Nossa! Já me considero da Globo. Tem uma pessoa, uma menina perguntando assim, Dona Anissete, pode falar do que quiser, porque está muito bom para a gente. Ah, que bom! Que bom! Então, viu? Pode falar do que você quiser. Está ótimo. Então, o que eu quero mais na minha vida é me relacionar. Por isso é que eu gosto de televisão também, porque a televisão estimula esse relacionamento do artista com o público, não é? Então, isso me dá um prazer muito grande. Gosto de fazer teatro muito pelo veículo em si, pelo teatro em si, mas também o fato de estar no palco com aquela plateia e haver aquela comunicação toda. Isso é uma coisa louca, né? Nada melhor. Adoro. Então, eu faço da minha profissão uma alegria, um prazer e tenho um respeito enorme, porque ser atriz faz com que a gente comece a conhecer um bocadinho o ser humano através dos personagens que a gente realiza, né? Cada personagem você vai estudando a vida daquela pessoa, vai se transformando um pouco, deixando de ser você mesma e vivenciar. Ajuda a gente a aprender a não julgar as pessoas, porque em determinadas circunstâncias de vida você já interpretou uma cena parecida num teleteatro ou numa novela. Então, você aprende a encontrar e vivenciar os porquês, né? Por que a pessoa chega àquele ponto de realização de vida, né? O que a levou até lá? Por isso faz você conhecer um bocadinho o ser humano. E isso me encanta, isso é uma coisa que me dá uma satisfação enorme, um prazer. Como você conheceu o Paulo? Como eu conheci o Paulo? Eu conheci o Paulo em São Paulo, estava no Teatro de Alumínio e fui fazer um espetáculo que precisava de um galã. Então, o Ruggero Jacobi, que era, nessa época, diretor artístico da TV paulista, que era a Glóbula, só vivia, só existia lá em São Paulo, então, ele disse, olha, tem um rapaz que está começando agora, vamos fazer um teste com ele. E o Paulo foi lá para o teatro, fez um teste, foi ótimo o teste, passou logo e começamos a trabalhar numa peça chamada Senhorita Minha Mãe, era um Vaudéville francês do Louis Verneu. E tudo bem, quando chegou trabalhando e tal, mas no primeiro dia de folga aí é que eu fui olhar para o Paulo com outros olhos, porque durante todo esse período de ensaios e de estreia, eu estava muito focada na peça, no trabalho, né? Mas o Abelardo, fala. Só de curiosidade, vou fazer um parênteses. você tem essa coisa que eu tenho que quando eu estou fazendo teatro, a minha libido fica no teatro e eu não consigo pensar em nada mais que relacionar o seu namoro ou nada? Mas nada, nada. Começa que eu deixo de ser eu mesma, né? A gente deixa de ser nós mesmos para poder vivenciar um personagem, né? Eu acho que eu não... Não, 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 é assim mesmo, eu também. Por isso que eu estava te dizendo, só depois que acabou a estreia e tudo, é que aí o Abelardo disse, olha, eu acho que vai ter romance na companhia. Aí eu disse, é? Por quem? Por quem? Ele disse, da mocinha com o galã. Eu olhei e disse, ué? Ele disse, é, o Paulo está apaixonado por você. Digo, é mesmo? Aí é que eu fui olhar para observar melhor. E olha, eu confesso que eu gostei muito. E ali é que a gente começou a namorar. E aí tivemos um ano de namoro, naquela época existia isso, um ano de noivado, aí casamos e fiquei 60 anos casada. Uma vida, né? Nossa! É, é. Nós sempre, nós tínhamos uma afinidade muito grande. Além do sentimento maior que nos uniu, nós tínhamos uma afinidade grande. Então, éramos muito amigos e foi muito bom, foi muito bom, meu Deus. Eu sinto falta dele até hoje, evidente, importante, mas, ele antes de partir, ele falou mesmo numa noite que estávamos todos, os filhos, eu e tudo, ele disse assim para nós, ele disse, olha, a vida é uma coisa muito linda, pena que dura pouco. então, vocês procurem aproveitar bastante e, por favor, diz para os filhos, não deixem a mãe de vocês perder o sorriso. Então, ele gostava, ele gostava que eu ficasse alegre, então, eu sempre que lembro nele, procuro lembrar dos momentos mais agradáveis, mais gostosos, para poder ter uma saudade boa, sabe? Nunca, é, exato. Uma saudade alegre, como foi a vida. Exatamente, como foi a vida, a nossa vida durante todo esse tempo, né? Exato. Está vendo como você é especial? Ah! É! Está dando para a gente uma lição de vida. É, essa é a live da alegria, iniciando para a gente uma lição de alegria. É verdade. Isso é muito importante. As pessoas que estão morando, né, Nissete, reclamando, e se despedindo, jogando a vida fora, achando que a vida acabou, e a vida não acabou. Não, não, não acaba nunca, não é? A vida não, eu costumo dizer que a vida não começa no inverso e não termina no túmulo. É o acredito numa continuidade, numa continuação, e acho que tudo é uma questão de aprendizado. Então, é isso que nós conquistamos da vida que vivemos, né? É isso aí. Você sabe, Nissete, que quando você estava, quando você estava com o Paulo, lá em São Paulo, no hospital, sim, no quarto ao lado, você, era o, o Talma, pois é, eu ia lá de vez em quando, dele, pois é, é, eu sei, eu sei, eu sabia que ele, depois, ele já estava lá há um ano, um ano e pôr, pois é, dois anos e meio lá na UTI. Que coisa, né? São momentos, são momentos que a gente tem que passar, não é, Maria Silva? Tem que passar, tem que enfrentar com firmeza, com segurança e com fé. Eu tenho muita fé. É isso que eu digo para todo mundo aqui. Fé, gratidão, otimismo, e alegria. Exatamente. É isso aí. Isso é que nos, nos envolve para que nós possamos continuar bem, não é? É. É isso aí. E você, ao todo, fez quantas peças de teatro você fez? A cabeça, você fez? Não tenho, não tenho, noção, não. Eu acho que eu fiz mais de, em teatro, eu fiz mais de 60 peças. Mas, eu fazia aqueles teleteatros que eram uma peça por semana. Então, somando com essas peças do teleteatro, a gente perde a conta, não é, Maria Silva? Muita coisa, muita coisa. Muitos. Outro dia, uma pessoa que preparou uma live para eu fazer também, ela escreveu o número de novelas que eu fiz, contando com a Tupi, com a Excélsio, com a Record, que eu cheguei a fazer umas duas novelas na Record, antes dela ser ainda a Record que é hoje. A TV Continental, que foi uma televisão que teve no Rio de Janeiro, durou pouco tempo, mas eu trabalhei. A TV Continental, você não lembra da TV Continental? Que o estúdio era ali em Laranjeiras. Então, ela pegou fogo. Que ano foi? 60, nos anos 60, 60, 59, 60, por aí, sabe? É, ainda é muito... Mas eu não estava, meu amor, não. É muito tempo. Eu me lembro das coisas bem do passado, né? Mas, então, contando com isso, parece que eu fiz 82 novelas. Pois é. Contando com todos esses lugares onde eu trabalhei, onde eu estive. Há muito tempo. Eu estou com 87 anos, não é, Maria Silva? Já? Claro. Não adianta, Lisete. De onde você tira essa cara de 50? Através do amor. Amor à vida, amor aos meus amigos, amor à minha família, amor a tudo, meu Deus do céu. Eu vivencio esse sentimento. uma carinha de boneca, de... Pois é, minha filha, o tempo passa, o tempo passa, e a gente vai vivenciando com alegria, com prazer, com sentimento bom por todos, né? Isso eu acho que ajuda um pouco. que maravilha ter você aqui, eu estou tão emocionada. Ai, que bom, querida. Eu muito feliz de estar com você. Uma honra tão grande pra mim, e pra todos. Olha, tem 500 pessoas aqui. agora, neste momento, porque amanhã, tem muita gente, por exemplo, o povo que mora em Portugal, na Espanha, na Itália, que me pega, eles não vêm a essa hora, porque lá já é meia-noite. É, claro, claro. Então, eles vêm amanhã de manhã. Ah, que bom. Então, aproveito pra mandar um beijo muito carinhoso pra todos, todos que assistirem esse nosso encontro, vão receber também, em intenção, um abraço carinhoso da minha parte. Agora, me conta uma coisa, Lissete, de curiosidade, que o pessoal que tá manifestando, eles se manifestam aqui, e se manifestam aqui pelo meu telefone, que eu mando no WhatsApp. Pergunta isso, pergunta isso. De tudo que você fez, tem alguma única coisa? É uma pergunta difícil, e quando fazem pra mim, eu não sei responder. Mas vou fazer pra você. Que você diga, não, isto foi a coisa mais linda que eu fiz na minha vida? Meus filhos. Meus filhos. Foram a bênção que eu tive, e foi a coisa mais deliciosa que eu pude fazer na vida. Tive um belo parceiro, e nós dois, o que fizemos de melhor na nossa vida foram os filhos, que são maravilhosos. Eu sou orgulhosa, eu sou coruja mesmo, mas eu tenho razão de ser coruja, porque eles são tão especiais, que eu fico grata a Deus por tê-los. A Bete vem aqui semana que vem conversar comigo. Ah, é? Ah, que bom. Tem a Bárbara, a Bete e o Paulinho. São os três, pois é. E tenho oito, oito netos, e tenho cinco, oito netos, e cinco bisnetas. Toda mulherzinha. Das bisnetas? É. Olha, eu tenho uma bisneta que já está com 17 anos. Daqui a pouco, palavra, eu brinco assim, eu digo, meu Deus do céu, 17 anos. Se sair a mãe, que a Bárbara foi muito... Corações todos aí para você. Mas já imaginou, daqui a pouquinhos anos, eu ser tataravó? Oh, meu Deus! Ai, que delícia! É uma delícia mesmo! Não é? Mas quando eu pensei para você, eu perguntei se você teria na sua vida profissional. Ah, sim, sim. Alguma coisa da sua vida profissional. Alguma coisa que tenha realmente te marcado como um momento de... Aquele momento que você fez? Foi, foi, foi. Olha, eu tenho alguns momentos durante a minha vida profissional. Mas o primeiro momento, grande momento, foi na minha estreia, que eu estreei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, fazendo uma peça do Danunjo, A Filha de Iorio. E foi uma sensação e emoção assim extraordinária que eu não esqueço, nem vou esquecer jamais. Foi lindo. Eu ganhei medalha de ouro como revelação de atriz e foi um momento lindo. depois tive vários momentos assim em teatro. Tive quando fiz a Dona Rosita Solteira do Lorca lá no Teatro Paiol, que nós ficamos com esse teatro durante 20 anos e fizemos muitos espetáculos lá. E quando eu estava fazendo 30 anos de profissional, nós montamos Dona Rosita, a Solteira, do García López. Olha o coração aí para você. Pois é. Foi lindo. Nós, nessa época, nós fazíamos muitos espetáculos dirigidos pelo Antônio Abujamra. Ai, que sonho! Querido, querido, querido. Aprendi muito com o Bujanra. Maravilhoso. Eu fiz 14 peças dirigidas por ele. Sabe? Foi maravilhoso. Que privilégio. Esses momentos todos, cada estreia, cada peça nova, diferente, a gente tem uma emoção nova, diferente, maravilhosa. Mas a inesquecível mesmo foi da minha estreia. Foi essa que eu fiz no municipal em 1947. Imagina você. Cara, tampa! Não tinha nem na sua. Pois é. Tem muita gente pedindo para falar sobre Dona Ludo, não é? Era um espete. Outro momento, isso foi em teatro, não é? Agora, em televisão, eu tive um momento inesquecível também, que marcou muito quando eu fiz Éramos Seis, a novela que foi levada agora em remake, agora há pouco tempo, que é a Glorinha Pires, é que fez o personagem principal da novela. E eu fiz a Dona Lula na Tupi, na montagem da Tupi, Éramos Seis. Esse momento foi um momento muito importante para mim também. Foi um momento que eu gostei muito. Das 90 novelas que você fez. Pois é. E a Dona Lula ficou também guardar tanto que o Silvio de Abreu, que foi quem fez a adaptação, o primeiro a fazer a adaptação do livro da Leandro Dupré, um Éramos Seis, foi o Silvio de Abreu e o... Como é que é o nome dele? Meu Deus do céu. Ai, me esqueci agora. O nome do outro. Hã? O Bardo, não? Não, não. Foi o... Rubens e Vald Filho. Foram os dois que fizeram, os dois que fizeram adaptação. Isso na Tupi. Então, agora, quando foi feita agora a repetição dessa novela, o Silvio me convidou para fazer uma participação, porque eu fiz essa na Tupi. Depois, no SBT, a Irene Ravach fez a Dona Lula também. Então, o Silvio nos convidou para uma lembrança afetiva. Então, fomos eu e a Irene, fizemos também. E o que fez o marido da Lula, um... Ah, meu Deus do céu, um ator que eu adoro. Com você foi quem? Comigo? Foi o Guarnieri. Comigo foi a Gianfrancesca Guarnieri. Éramos nós dois, e tive os filhos todos, maravilhosos, atores, todos jovenzinhos. Foi uma maravilha. E... Como é que é o nome? Meu Deus do céu. Então, meu amigo... Mas, de vez em quando, o nome foge, né? De vez em quando. Mas o nome, né? É muito nome, é muita gente, é. É muito nome, muito elenco, muita gente. Pois é, meu Deus. Ele fez também, nesse final da novela, o Silvio botou eu fazendo um personagem, que era a irmã de caridade, a irmã de caridade, madre lá, de um orfanato, assim, onde a dona Lula também esteve, passou por lá, e a Irene Ravache foi lá ser, assim, uma aprendiz, uma irmã de caridade também. E o Otton Bastos, que fez o marido, o Otton Bastos, esse ator maravilhoso, esse amigo agradável, um amigão mesmo da gente, que fez também a participação. O Banieri só fez de lá de onde ele está, que a gente não sabe como é que é. Pois é, mas ele participou também em lembrança, né? O Silvio Gabriel é um barato, né? Ah, ele é. O Silvio... O Silvio especial. Nossa, eu conheço o Silvio quando ele começou, meu Deus do céu. Quando ele começou. Para mim, ele foi um anjo de guarda. Ele me deu... É, me deu um... Ele me fez na televisão. Ele me fez. Gilberto Braga me deu uma chance. O Silvio me pegou e me jogou na roda. É, é maravilhoso. Eu acho que o sentimento de gratidão, Lisete, é um dos sentimentos mais importantes que a gente pode manter. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. E o Silvio, eu vi ele começar, ele fez algumas coisas com o Paulo, eles viajaram, o Paulo fazia uma peça, ele era sozinho e o Silvio era companheiro, eles viajaram muito. Porque o Silvio fazia... O Silvio fazia muito... O Silvio fazia muito cinema. Sim, mas antes, antes de fazer cinema, ele fez teatro. Ele foi assistente do Abu Janra no comecinho. Então, ele trabalhou conosco na nossa companhia também. Então, é um amigo de longa data. Por isso que ele está gritando, não é? É verdade. É verdade. Porque ele, ele é do ramo mesmo, o Silvio. Então, é um prazer ver que essa pessoa está... Eu estou doida por ele. Exato. Eu estou doida por ele. Eu estou doida por ele. Uma admiração, um carinho, uma gratidão, uma coisa... Eu também, eu também gosto muito dele. Ele estava sempre conosco. Nós tivemos um período de vida, logo no começo de carreira dele, em que estivemos muito juntos. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele... Eu não digo que seja um... Como um filho, mas como um irmão da gente, sabe? Então, eu gosto muito dele. Torço muito por ele, para que ele seja feliz. E essa ideia dele pegar vocês, todos que fizeram, que fizeram Era 1 e 6, e colocar na versão da participação, não é? É uma coisa muito genial e muito carinhosa. Mas é uma demonstração... Exato, demonstração dele. Hoje em dia, os diretores e os autores têm até 50 anos. Depois de 50 anos, você vai ter um livro. Então, ficou vocês o que fizeram lá atrás. Exatamente. E botaram na nova com participação. Exatamente. Afetivos. Isso é uma coisa de uma sabedoria... De uma sensibilidade, de uma sensibilidade, que o Silvio tem. Então, é muito gostoso a gente falar sobre ele, porque tem coisas boas para se lembrar dele. Eu vou sempre lembrar do Silvio de uma forma muito carinhosa. Não trabalho com ele no tempo, não trabalho na Globo ao longo do tempo, mas o Silvio, eu não desligo dele. Volto e-mail, eu mando um e-mail para ele falando uma palhaçada. Aí ele manda de volta para mim falando outra palhaçada. A gente tem que ver antes. É uma delícia. É claro, não é claro? Eu mantenho o contato com ele, sabe? Porque ele é uma pessoa que foi e vai continuar sendo sempre muito importante na minha vida. É verdade. Isso. Né? As pessoas que passaram pela vida da gente e que marcaram a vida da gente de alguma forma, a gente não pode... Nunca mais saem. Não. E nunca mais saem da nossa lembrança, do nosso sentimento. Né? Às vezes, você não encontra mais com essa pessoa, porque a vida faz com que um caminhe para um lado, o outro por outro. mais o pensamento está sempre ligado e você sempre torcendo por cada um deles. Principalmente na nossa carreira, né, Nessette? Eu acho que a nossa carreira é muito doida. Porque, assim, a gente faz uma peça de teatro. Por exemplo, eu faço uma peça de teatro com você e a gente fica dois anos em Carpaz. aí a gente fica unha... Acaba a pessoa. Né? Exato. Exato. A intimidade e tudo. É isso. Estudando a vida. Eu chego no teatro triste e você já sabe por quê. Aí você fala que tem uma parete sua que está com problema e eu já fico. De repente, a peça acaba. Aí você vai fazer um peça para cada lado. Do lado. Eu vou para São Paulo fazer uma peça. E a gente fica assim quando você se vê. Exatamente. Exatamente. Por isso é que é esse prazer quando a gente se reencontra como está acontecendo hoje. Que nós ficamos tanto tempo sem nos encontrarmos e hoje estamos tendo essa satisfação. Você não sabe o quanto que eu te persegui. Eu cacei. Eu cacei como uma guerreira. Oh, querida. De flecha, arco e flecha. Porque ninguém sabia me dar teu telefone. Ninguém me dizia onde te encontrar. E eu dizia mas não é possível. Porque como eu não estou na Globo, eu não conheço mais os diretores, os produtores de leite. Não tinha mais... Aí eu dizia, meu Deus, quem me vai... Não é possível. Cadê meus amigos antigos? Né? Que vão ter cadena em sete. E aí, finalmente, semana passada, alguém me deu esse telefone. Ai, que coisa boa. Ai, eu falei, ai, meu pai. Pronto. Estamos tendo esse prazer, Maria Zilda. que gostoso. Que beijo. Vamos combinar agora, agora, pra gente não se desaparecer mais. Vamos combinar pra você vir aqui, vem jantar comigo ou almoçar comigo. em São Paulo? No Rio. Eu moro aqui no recreio. Ah, você mora no Rio? Moro. Aí fica mais fácil. Não é? Eu vou te visitar. Eu faço exame de 15 em 15 dias. Tenho três exames negativos. Eu não estou limpa, limpa, limpa. Eu não saio de casa. Eu não recebo também não. Eu me preservo da melhor forma possível. Porque acho que as pessoas estão abusando. Eu acho também. Estão brincando com essa coisa que é mais séria do que a gente imagina. e na própria Globo eles voltaram a gravar e agora já vários atores foram fizeram exame e deram positivo, né? Nem sei. É? Olha. Então, eles estão com uma dificuldade ainda maior de gravar porque as pessoas começaram a gravar e, de repente, deram positivo e tiveram que parar. É lógico. Então, a coisa é muito complicada. A coisa é complicada, sim. A gente tem que se preservar e se cuidar e cuidar de quem a gente ama, né? Exatamente. E a gente se cuidando está cuidando de si e dos outros também. Com certeza. Exato. Isso é importante. É. Eu vou... Mas eu vou... Vamos combinar. Deixa eu passar um tempinho e eu vou te ligar e aí... E você... Combinamos e você vem aqui em casa. Isso. Sai no meu carro todo esterilizado. Mas é o que acontece, por exemplo, eu moro num condomínio que as minhas duas filhas moram no mesmo condomínio. Então, elas vêm, de vez em quando, elas vêm almoçar aqui comigo porque... Pega o carro na garagem delas e salta aqui na minha. Então, nem a... Então, não dá para vir. É. Aí a gente sente sente menos, não é? O isolamento. Por ninguém, de máscara... Pois é. Aí pronto. Pois é. Ah, tudo. Tudo. Se defender da melhor maneira possível, né? Mesmo assim, no mesmo condomínio, sair de máscara, passar álcool gel nas mãos, né? Ter aquele... Aquele lisoforme para... No chão. É, não é? É. No chão. Você sabe que... Eu fiz uma... Tive que fazer uma reforma aqui em casa porque... Estou querendo vender essa casa porque os meninos cresceram, foram embora porque sozinha era enorme. E eu falei assim, não, eu quero um apartamento pequeno. Aí tinha uma coisa, uma obra para fazer que era importante, que era o décimo de cena. Sim. Então, tinha os funcionários que vinham fazer o trabalho. Então, eles não entenderam nada. Porque no primeiro dia que eles chegaram, eu falei, para aí. Está de máscara, vai lá naquele quarto, tira a roupa, bota uma roupa limpa, depois passa aqui. Aí, quando ele passou, eu dei um banho de spray de álcool 70 nele, da cabeça do peixe. Agora, pode entrar. Entre, vai direto, vai para a piscina e não quer... Fala comigo. Fala comigo por telefone. What's up? Pronto. É assim, agora, com essa chuva, parou tudo, né? É, claro. Mas que chuva, não? Hoje, a coisa foi... Foi grande, foi grande. Porque o negócio teve que interromper a rua de Botânica, a Gávea, desviaram o trânsito da Lagoa e a Lagoa estava cheia. É, exato. A Lagoa, isso, a Botafogo, Flamengo, tudo, tudo, tudo. Nessa hora, eu agradeço a pandemia, porque eu não saio de casa para nada. Eu só vejo o que me mandam. Eu também não vejo televisão, não vejo jornal para não me dar depressão, porque a gente vê aquele jornal de noite cheio de desgraça, aí de noite tem um monte de pesadelos, não vale a pena, né? É horrível. Mas você está morando... Mas foi muito bom. Não, mas eu tenho os meus funcionários que ficam comigo, né? Eu tenho a Julieta, a Julieta é uma pessoa que me acompanha há mais de 20 anos. Ela foi, acompanhou mamãe até mamãe partir e depois continuou comigo. Então, ela é ótima, ela é meu braço direito. E depois tem a pessoa que faz comidinha gostosa, tem o Carlinhos, que cuidou muito do meu pai, agora está comigo. Então, eu tenho todos esses irmãos, sabe? Irmãos de sensibilidade, irmãos, de afeto, né? Tenho a Eliana, que você falou com ela agora, está aqui perto de mim, ela está sempre comigo. Um beijo, Eliana! Um beijo! Pois é, ela sempre me acompanhou quando eu fazia teatro, quando eu estava fazendo teatro, ela fazia na clima de camareira. Então, são pessoas que convivem comigo, a... Então, eu nunca estou sozinha. Tenho o Juquinha, que é o meu cachorrinho, que, para onde eu vou, tem, é um malteixo, sabe? Onde eu vou, ele vai atrás, é uma gracinha, viu? E está com seis aninhos agora, está rapazinho ainda. E fora as filhas e os netos, os bisnus? Não, mas é todos que estão... E amigos que a gente se fala por telefone, né? Então, estou sempre me comunicando com as pessoas, não fico sozinha, não. Então, pronto, eu vou passar de telefonar de vez em quando. Liga, 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 eu vou adorar. Isso, isso, querida, isso. Tá bom, tá bom. tem alguma coisa que você queira dizer para as pessoas com a sua experiência, com a sua alegria de viver, com todos esses sentimentos que você nutre dentro de você, que são um tempo para a humanidade? Eu desejo que todos reflitam melhor sobre si mesmo, aproveitem essa pandemia para poderem olhar para o seu interior, ver o que devem modificar consigo mesmo para serem criaturas melhores, que quando terminar todo esse processo que estamos vivendo, a gente tenha um saldo positivo e bom com relação aos nossos sentimentos, principalmente às nossas ações, que procurem valorizar os amigos, valorizar o ser humano, né? E aquilo que minha mãe sempre me disse que norteou minha vida, só tem importância aquilo que realmente tem importância. Não reclamem à toa sobre coisas que não vale a pena para não desperdiçar o positivo, o bom que a gente deve estimular dentro de si. Que a gente sinta prazer em abraçar mentalmente os nossos amigos e aqueles que não conhecemos, que nós possamos sentir o prazer de realizar coisas positivas e boas para alguém. isso é que fará de nós pessoas melhores. Que coisa linda! Nesse ativo. Não posso falar, porque estou aqui. Eu já sou de corona. Eu não choro de tristeza, mas eu choro muito de tristeza. emoção, é de emoção, emoção, é a coisa maravilhosa que deve nos acompanhar. Se você viver, lembrar tudo o que a gente viveu, me dá uma emoção muito grande. Que bom, que bom. A mim também, a mim também, sabe, foi muito gostoso estar com você, que a gente se lembrou, eu me lembrei também daquela época da televisão em que a gente fazia as novelas, mas durante os intervalos a gente conversava, a gente se dava bem. E a gente ficava todo mundo numa mesma sala, lembra? Era gostoso, era muito gostoso. Uma sala de atores. É, pois é. E aquele cafezinho. Exatamente. a gente jogava carta, lembra? A Sueli é branco, a Sueli é branco, a gente é loucura, porque a gente jogava na sala da suíte. Isso, isso. A gente jogava mexe-meche, porque era uma coisa fácil de substituir os jogadores. Exatamente. Quando um era chamado para ir gravar, aí tinha um outro para entrar para o lugar. Só que o mexe-meche, você já vai botando as trígulas, as sequências, assim, e você vai memorizando aonde você vai mexer para conseguir ganhar. Para deixar de uma pé. Quando ela chegava, ela pegava e trocava todas as cartas, as trígulas, as sequências de um lugar na mesa. Ah, meu Deus do céu. Para, Sônia. Eu já estava com o meu jogo pronto. Cadê aquela trinca de copas? Cadê a trinca de rei? Está lá. Ela já tinha trocado tudo. Ela vai vir aqui também. É uma figura. É uma figura. você tem que falar com ela hoje. Ah, pois é. Eu vou fazer esse próximo espetáculo, quarta-feira sem falta lá em casa, eu vou fazer com ela, somos eu e ela. É uma delícia. Nós temos também uma afinidade cênica ótima. Então, é muito prazeroso. Eu sou uma pessoa também positiva. Muito. É verdade. De uma que lida. Isso. Que bom, que bom. Uma coisa única. Vamos fazer no Rio, Nissete? É, vamos fazer no Rio. Eu já fiz em São Paulo com a Beatriz Segal. E a Sueli já fez aqui no Rio com a Eva Vilma. Agora, vamos fazer nós duas no Rio esse espetáculo. Não, não sei, não. não sei qual é o teatro, não. Porque nós íamos fazer num outro teatro, mas como parou, parou tudo, nós íamos fazer no Net Rio. No Net Rio e nós íamos fazer esse espetáculo. Mas parou, então agora não sei qual vai ser. Bom, estamos aguardando. aonde for eu vou estar aplaudindo essas duas Deusas. Que bom, querida. Que bom, querida. Que ótimo. Que bom. Meu amor, amém a nós todos. por essa honra que você deu pra gente. Foi uma honra pra mim. Obrigada. Por essa gloria que você trouxe. meu amor. Esses conselhos que fazem a gente refletir e saber o quanto que a gente tem que melhorar pra chegar um pouquinho perto de você. Oh, querida. Olha, foi uma alegria enorme, um prazer estar esses momentos aqui com você e com todos que estão nos assistindo vendo nesse momento, né? Então, pra você um beijão grande e vamos combinar pra você vir aqui pra gente poder matar saudades. Pode levar de presente o livro que eu escrevi. Ai, que bom. Eu escrevi um livro de histórias da minha vida, contos. Olha, ai, que delícia. Mas, não é editora, eu não tive distribuidora ou dividada, fiz sozinha tudo. Ai, que maravilha. Eu vendi, vendi, vendi. Quando você vier, você traz um que eu quero ler. Eu quero estar de presente pra você dar umas minhas histórias. Ai, será uma delícia, será uma delícia. Que bom, querida. Obrigada. Por favor. Eliana, muito obrigada por você ter patrocinado esse encontro de N7 comigo. Deus te abençoe. obrigada. Obrigada a você, querida. N7, um beijo em todos que te rodeiam. Obrigada. Cachorro, netos, bisnetos e atores. Tá bom, querida. Um beijo a todos vocês com saúde, energia, muita força e muita luz. Muito obrigado. Pra nós todos. Amém. Beijo. Beijo, meu amor. Deus te abençoe. E muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.